Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas práticas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá já se inscreve e deixa o sininho ativado para receber as notificações sobre novos vídeos. E você ainda pode me acompanhar pelo meu perfil no Instagram e a minha página lá no Facebook. Lá eu também tenho vários conteúdos bacanas sobre como pode usar os óleos essenciais de uma forma segura para melhorar sua saúde e bem-estar. E por falar nos óleos essenciais, eu tenho recebido várias mensagens de pessoas com dúvidas sobre onde comprar os seus óleos, me perguntando também quais os valores de alguns óleos e também se eu tenho a pronta entrega. E assim, eu tenho cadastro em algumas empresas para compra de óleos essenciais, mas eu uso para mim. E se eu quisesse vender, eu até poderia. Mas esse não é o meu foco. E eu acredito que antes de vender os óleos, é muito importante orientar como usar, quais são as combinações que podem oferecer maiores resultados a um tratamento. E não é necessário comprar todos os óleos para conseguir atender as necessidades mais comuns do dia a dia. Mas não tenho nada contra quem vende, até porque eu compro de muitas pessoas que vendem também. Bom, sobre os locais que mais compro, aqui na minha cidade tem algumas lojas que eles vendem óleos essenciais, parte de perfumaria natural e cosméticos também. E sempre procuro essas lojas quando eu vou adquirir um óleo. A outra forma de comprar são pelos sites das empresas de óleos essenciais. Existem vários confiáveis. Eles costumam ter opções de compras fazendo cadastro e ganhando um desconto. Ou ainda você pode buscar por um revendedor mais próximo da sua residência. Você vai preencher o cadastro e vão entrar em contato contigo. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. Bom pessoal, primeiro eu quero deixar claro para vocês que eu não estou ganhando nada para estar fazendo essa apresentação para vocês aqui, tá? Mas é porque é um site em que eu costumo fazer as minhas compras, então eu acho mais fácil para explicar. Bom, você vai vir entrar no site da Doterra, aqui do Brasil mesmo, e você vai entrar em comprar, você vai escolher aqui ó, opções de óleos essenciais. E aí aqui ele te dá três opções. Ou você vai comprar óleos com mix, tá? Que são várias combinações já prontas. Você vai ter os óleos individuais, sozinhos, e alguns aromas naturais, tá? Então vamos aqui nos óleos individuais. Bom, então ele vai entrar aqui nessa parte onde tem todos os óleos. Você vai selecionar o seu e vai para a compra, ok? Nesse outro site aqui ó, da WNF, também é uma marca que eu costumo comprar, tá? Então você pode vir aqui ó, na opção de óleos e vai ter todas as opções de óleo aqui. Você vai escolher aquele que você quer, né? Vamos clicar e ele vai abrir aqui o óleo para você. Ele já te dá o valor e te dá a opção de compra, beleza? Se você quiser saber de alguma pessoa que tenha na sua cidade que venda desse tipo de óleo, você pode fazer o seu cadastro aqui e eles vão te oferecer algumas informações. Bom, e você ainda pode entrar em contato com algum consultor dessas empresas. Você vai entrar ali naquela tela do site e tem uma opção onde encontrar um consultor. E você vai colocar seus dados e eles vão entrar em contato com você também. É isso aí galera, eu espero ter respondido as pessoas que me perguntaram. E se de repente outras pessoas tiverem dúvidas, irá ajudá-las também. Dessa forma, nós estamos juntos levando bons aromas para o mundo. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!